Renda fixa pagando mais de 180% de CDI, mais de 10% ao ano no pré-fixado. Você sabe onde encontrar isso? Fala pessoal, tudo bem? Bernardo Pascovich do IEB por aqui. Se você não conhece o IEB, a gente é um buscador de investimentos totalmente gratuito. Acreditamos que você pode tomar melhores decisões na hora de investir o seu dinheiro. Então pelo IEB você encontra, compara e escolhe o melhor investimento em renda fixa, renda variável, fundos de investimento, BDR, ações e muito, muito mais. Dá uma olhada depois para investir melhor. O que eu quero te falar hoje é sobre uma oportunidade que pouca gente conhece de encontrar títulos de renda fixa pagando muito, mas muito, mas muito mesmo e muito acima do que você encontra normalmente por aí. Estou falando de mercado secundário de renda fixa. Nossa, mercado secundário de renda fixa? O que é esse tal de mercado secundário? Esse ET. Bom, vamos lá. Dentro de renda fixa, assim como a gente tem em ações, quando a gente fala, olha, essa empresa vai fazer uma oferta primária de ações. O que isso significa? Significa que a empresa vai vender suas próprias ações e que o dinheiro vai para o bolso da empresa, vai para o caixa da empresa para ela usar. Quando é uma oferta secundária de ações, é o dono ou o acionista ou os acionistas vendendo suas próprias ações. E aí o dinheiro não vai para o caixa da empresa, vai para o bolso deles, como se eu vendesse ações do IAB e o dinheiro vem para mim, Bernardo, e não para o IAB e não para a minha empresa. Ou seja, uma forma simples de você entender que oferta primária é oferta da própria empresa, oferta secundária é oferta dos controladores ou dos acionistas. Isso em ações. Pô, Bernardo, mas você está falando de renda fixa? Pois é, em renda fixa tem uma coisa parecida. Quando a gente fala em uma oferta primária de renda fixa, um título emitido de forma primária no mercado primário, a gente diz que é um título emitido pelo próprio banco. Então o banco XYZ, ele emite um CDB e aí no mercado primário alguém compra, alguém investe, compra aquele título, aquele CDB e o dinheiro vai para o banco. E o banco vai usar o dinheiro para determinadas finalidades. A mesma coisa com o LCI, a mesma coisa com o LCA, LC, LIF, etc, etc, etc. Mas existe um mercado secundário de renda fixa. Não é o próprio banco ou a própria financeira emitindo esses títulos de renda fixa e o dinheiro indo para eles. Não, é um investidor, é um investidor que comprou esse título anteriormente, por algum motivo decide resgatá-lo antes. Resgatá-lo antes do vencimento do prazo, né? Porque o investimento em renda fixa normalmente tem um prazo, ou sempre tem, na verdade, um prazo de vencimento. Embora tenha a questão de liquidez diária ou liquidez no vencimento. Se o investidor desejar vender, resgatar o seu dinheiro antes, o que ele precisa fazer? Eu tenho um CDB. Eu preciso vender esse meu CDB para outra pessoa. Não posso vender para o banco, muitas vezes, porque o banco não recompra ou não me paga antecipadamente. Ele vai me pagar só no vencimento do título. Mas, será que não tem alguma outra pessoa interessada em recomprar de mim, ou comprar de mim, esse título que eu comprei, que eu fiz investimento antes? Esse é justamente o mercado secundário de títulos de renda fixa. É a possibilidade de eu vender para outra pessoa e não para a própria instituição. Então, eu quero resgatar antes do prazo, quero vender para outra pessoa esse meu título. E o que tem de tão especial nisso? Por que é uma oportunidade tão grande a ponto de eu fazer esse vídeo dizendo de rentabilidade acima de 180% do CDI, 10% ao ano e muito mais? Porque depende muito do investimento que eu fiz anteriormente. Quando eu colocá-lo no mercado, ou quando eu quiser resgatar antes, eu vou com a taxa lá de trás. Com a taxa que eu fiz o investimento lá de trás. Então, surgem oportunidades que não existiriam atualmente. Deixa eu tentar traduzir isso de uma forma diferente, tá? Vou usar alguns exemplos aqui hipotéticos. Se eu quiser fazer um investimento agora em um título de CDB, por exemplo, mil reais por 24 meses, talvez eu encontre uma taxa pré-fixada de 4%, 3%, 4% ao ano. Porque é o que o mercado está praticando neste momento. Mas, vamos pensar numa outra situação em que um investidor investiu em 2016, 2017, 2018, alguns anos, num CDB rendendo 11%, 12%, 13% ao ano. E aí, por algum motivo, agora em 2020 ele quer se desfazer, ele quer resgatar antes do vencimento. Talvez ele tenha feito investimento de 6, 7, 8 anos e quer resgatar antes. Quando ele colocar esse título no mercado, ele não vem com a rentabilidade de hoje. Ele vai vir com a rentabilidade que ele contratou lá atrás, em 2016, 2017, 2018, de 11%, 12%, 13% ao ano. Claro que aí tem o spread da corretora, tá? Então, a corretora ganha um pouco nessa intermediação. Mas, de qualquer forma, eu encontro oportunidades, encontro possibilidades de fazer um investimento muito melhor do que eu faria se investisse hoje num título emitido no mercado primário por um banco. Porque antes, ou anteriormente, as rentabilidades estavam muito superiores ao que a gente tem hoje no Brasil, com o Selic a 2% na mínima histórica. Estou falando, portanto, que existe essa possibilidade de você encontrar investimentos de renda fixa muito superiores em termos de rentabilidade ao que existe hoje no mercado primário, nesse tal de mercado secundário. Tá, Bernardo, mas como que funciona para eu encontrar esse mercado secundário? Onde que ele existe, né? Onde que ele vive? Como que eu faço? Bom, não é toda corretora, em primeiro lugar, que oferece um mercado secundário de renda fixa. E o mais importante, como não é o mercado primário dos bancos e financeiras emitindo os investimentos, você quer uma corretora grande, uma corretora com muitos clientes. Porque vamos supor aqui, vou pegar uma taxa qualquer, tá? Se 0,1% dos clientes de uma corretora de renda fixa tiverem interesse em resgatar antes, uma corretora com 5 mil clientes, isso vai representar 5 clientes. Então a probabilidade de você encontrar um bom investimento é muito pequena. Se for uma corretora com 100 mil clientes, 200, 300, 400, 500 mil clientes, você vai ter centenas de pessoas por dia interessadas em resgatar anteriormente ou antecipadamente. E aí você vai conseguir encontrar melhores produtos. Qual que é a maior corretora do Brasil? XP. Ela está patrocinando esse vídeo? Não. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo como usar a plataforma da XP para fazer esse investimento e para encontrar os títulos no mercado secundário. A XP não está patrocinando esse vídeo. Mas se você quiser me ajudar, quiser ajudar a gente no IEV a abrir a sua conta na XP depois de assistir esse vídeo, vou deixar um link aqui. O primeiro link na descrição do vídeo é para você abrir sua conta na XP e mostrar para eles que você veio do IEV. Isso para a gente é super importante. Te agradeço muito abrir conta. É de graça. Você não paga absolutamente nada. Para você conseguir fazer essa operação, você tem que estar logado dentro da plataforma da XP às 10 da manhã. Porque o mercado de renda fixa abre às 10 da manhã. Se você entrar às 10 e 5, talvez já não tenha nenhuma oportunidade, porque elas acabam muito, muito rapidamente. Então às 10 da manhã você tem que estar logado e pronto para fazer esse investimento. Então estou dentro aqui da minha plataforma da XP, vou clicar em produtos, renda fixa e emissão bancária. E aqui eu abro a plataforma, acesso à plataforma de renda fixa da XP. Aqui eu desço e aqui vejo os investimentos disponíveis neste momento. 10 e 1. Então em breve deve começar. Deixa eu ficar de olho. Estou recarregando aqui porque faz toda a diferença recarregar para ver quando que os investimentos vão surgir. Tem 16 CDBs, 3 LCs, 4 LCIs, 1 LCA. Então quando esse número aumentar bastante, 17 CDBs. E apareceu aqui. PINE em fevereiro de 2017, 10,5% ao ano. Vou filtrar aqui por rentabilidade. Recarregar. 255, começou. 255 CDBs, 9 LCs, 11 LCIs e 22 LCAs. E aí, rentabilidade, por exemplo. 9,6, 8,65. Ele até chega... Aqui eu consigo ver. Estou nem conseguindo ver tudo. De tanto investimento que tem. Mas IPCA mais 5,15. IPCA mais 4,25. IPCA 5,2% ao ano. Deixa eu colocar aqui. Eu queria ver por rentabilidade. 133 do CDI, 137, 142, 160, 165, 175% do CDI para vencimento em março de 2021. Olha isso que loucura. 175% do CDI, 180% do CDI, 180 IPCA. O máximo que eu vi aqui é 2020. Daqui a 15 dias vencimento em 2020, 180 do CDI. Tem muita coisa relevante aqui mesmo. Tem muito investimento relevante como eu mostrei. Tem até 180% do CDI. Ficou até agitado aqui vendo tudo isso. Queria ver os prefixados. Cadê os prefixados? Prefixados. Rentabilidade. Aqui prefixados. 10, 11. Maiores aqui. 11,7% prefixado. Será que esse é o maior? 10,5. Acho que esse é o maior prefixado que tem no dia de hoje. 11,7% para vencimento esse ano ainda. Se a gente pegar em 2022, agosto, daqui a menos de dois anos, 11,2% ao ano. Isso aqui é coisa para caramba. 2027 já é bem longe. Mas março de 2021, março 10,31% ao ano. Então tem umas oportunidades aqui muito, muito grandes. Estão muito boas para você buscar e para você investir em renda fixa mesmo. Com vários vencimentos. Se eu filtrar aqui por vencimento, olha. Então aqui estou pegando vencimento. Então aqui em 2000 daqui a 15 dias, menos de 15 dias. Daqui a 11 dias. Mas eu vou vendo. Vamos ver lá. Mas é engraçado. Quando eu desço, a gente está com tanto investimento que quando eu desço ele perde o filtro. Ou não? Aqui. 2025. Acho que ele só reestrutura o filtro. Estão vendo aqui. Então os mais... Está meio estranho isso. Enfim, 2027. Não quero muito tempo. Vamos ver 2023 talvez. 3 anos. Ó, 2023. Outubro de 2023. 3 anos. 131 do CDI. Pô, não sei quanto vai estar o CDI, mas 131 tem um conforto de que vai estar acima, né? IPCA mais 2,05. IPCA mais 3. 5,75. 7% ao ano. Bastante. IPCA mais 2,6. 160 do CDI. IPCA. Pô, olha isso daqui. Abril de 2023. IPCA mais 4,55. Tem um conforto super interessante de estar acima da inflação, tá? O que mais tem aqui? 2022. 120, 130. Aqui já é mais comum. Mas, ó, 2022. Daqui a dois anos. 140% do CDI. Muito interessante. 5,45 ao ano. 5,95 ao ano. Para daqui a dois anos. Também muito interessante. IPCA. Projeção do IPCA da inflação para o ano que vem. É de 3%, mais ou menos. 3 e poucos por cento. De acordo com o último boletim Focus, né? Então, pô, vou estar aqui. 6% ao ano. Estou bem acima da inflação, né? Se eu pegar aqui o IPCA mais 4. Olha aqui, ó. Maio de 2022, IPCA mais 4,2. Bom, não vou passar mais aqui porque eu pareço uma criança. Uma criança no Parque de Diversões da Renda Fixa. Esse deveria ser o nome do vídeo, né? O Parque de Diversões da Renda Fixa. Aqui, diretamente, para você, ao vivo, ao vivo. Diretamente, né? Em tempo, enfim, fazendo aqui conforme o mercado acontece. Dia 15 de outubro de 2020, às 10 da manhã, pela plataforma da XP Investimentos. E aí, o que você achou de conhecer o mercado secundário de renda fixa? Com essas oportunidades gigantescas que você não encontra facilmente por aí, não. É só no mercado secundário. Você já conhecia o mercado secundário? Achou bom? Comenta aqui embaixo para eu saber. Aproveita para abrir sua conta na XP, como eu te falei. Não é um vídeo patrocinado pela XP, mas ajuda muito o Yubb se você fizer sua abertura na XP para aproveitar o mercado secundário usando o nosso link. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas e me segue no Instagram. Todos os dias eu faço um vídeo de resumo com o Bernardo. Está aparecendo o meu nome aqui em cima no Instagram? Me segue lá. Um abraço, obrigado e até a próxima. Tchau! Está aparecendo um vídeo aqui ao lado que eu fiz falando sobre investimentos para se proteger da inflação. Uma preocupação cada vez maior por parte dos brasileiros. Clique aí para assistir agora. Tchau!